Olha como trocar o filtro aí, filtro do ar condicionado aqui do delivery Tem um vagabundo aqui trabalhando aqui Quantos parafusos aí? Três parafusos Não sei pra que tudo isso, né? Também não sei A volta não economiza, né? Delivery? Express? Trend? Trend? Olha lá o Trend Anda logo com esse negócio aí Senão eu não vou pagar nada pra você não Ah, só sai uma parte dessa? Ah, bom Você não viu eu trocar antes, não? Não, quem trocou o outro foi eu Ah, não Você trocou o outro, né? Eu não vou pagar nada pra você aí não Você tá com a saída já? Não Você falou que já tava esperando, precisa dava o pneu na mão, velho Pega lá pra normal Isso é pra fazer eu subir lá em cima Não vai ganhar dinheiro Nossa, aí é frio custódia, hein? Tic-toc 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 Ah, você tá esperando sair um rato daí? É Vá lá pra pegar a saída Você vai dividir comigo? Vou Tá quieto, velho Tem lado, viu? Tem lado? É Deixa eu ver Assim? Na própria coisa, Marco Aqui, ó Pelo menos o original tem lado, né? Ah, esse é o original? Tem lado? Tem lado, viu? Tá Tá, coloca lá Pagabundo Pronto? Não Ah, tem que colocar a capinha É Esse é o original, né? É Esse é o original, né? É Faço o serviço direito aí pra poder pagar pra você Fuzil Fuzil Pronto? Pronto Pronto O negócio é só parafusar Pode, pode Pode fechar